Cara, se quiser falar bosta, aqui é o lugar de falar merda. Pô, mais do que eu já falei. Tem perguntas ruins, tá? Tem perguntas merda. É, porque essa foi top. A grande maioria da galera que tá assistindo, que tá começando o Home Studio, ele não tem ainda necessidade. Tipo, ah, eu preciso comprar uma interface, eu quero comprar um equipamento analógico. Ele vai pesquisar o equipamento, vai saber, da opinião de qualquer pessoa, qual que é o melhor. Vai comprar, e aí depois vai tentar achar onde que se aplica. É, então. Então você... Não é um problema. Me explica, tipo, aí, como é que você... Como eu faria? Como você... Não, como é que você compra equipamento? Tipo, você tem um Distressor. Você comprou primeiro um Distressor porque todo mundo tem e depois aplicou? Ou você sentiu primeiro necessidade e depois comprou um Distressor? Com certeza necessidade. Eu coloco sempre... O propósito é o guia da nossa existência. Então, vou aplicar isso do micro ao macro. No micro, a gente começa entendendo que eu preciso chegar em tal coisa. Eu preciso chegar em um determinado resultado. Então, eu começo a pesquisar o que usar pra chegar naquele determinado resultado. Quando eu digo pesquisa, tem muita gente... E agora vem a resposta do 007 de novo. A gente de campo quer muito isso. A pessoa no laptop lá, pesquisando em fóruns, não vai chegar... Não é a verdade garantida que você vai chegar naquele equipamento que é exatamente o que você precisava. Eu acho que vale muito mais a pena você sair em campo, cara. Você visitar estúdios, você perguntar pra pessoas que manjam de áudio e tem aquele determinado equipamento. Quando você começar a chegar perto de determinados nomes, você pedir pra visitar determinados estúdios, pedir pra ver aquilo funcionando. É muito importante isso pra você saber se aquilo vai atender a sua necessidade, pra você poder gastar seu dinheiro direito. E conforme você vai entrando no mundo e vai comprando, vai montando o seu sistema, se você for nessa pegada, você vai entendendo que tudo o que você tem é por uma questão de necessidade de ter. E não porque você quis fazer homogia equipamentística com o dinheiro da sua vovozinha ou porque você herdou milhões. Sim. Você tem que pensar e ter pena do dinheiro, porque isso é fato. Não adianta. Eu conheço muita gente com muito equipamento que não tira o som que um cara tira com o celular dele, se ele colocar no lugar certo de uma gravação ao vivo de um estúdio, por exemplo. Tá, próxima pergunta. Tá pronto aí, cara? Sim. Quais limitações? Isso aqui é legal. Quais limitações que existem num home studio e não existem num estúdio convencional? Bom... Difícil falar que é um estúdio convencional, né? Porque cada um tem uma... Cada um tem uma particularidade. Uma particularidade. Bom, assim, vamos começar trabalhando sobre, na verdade, a premissa de que não existe... O céu é o limite desde que você tenha meios, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. O cara no home studio, o que ele mais vai sentir falta quando ele finalizar o trabalho dele? Que ele vai falar, puta, isso podia... Se eu tivesse num estúdio grande... Cara, eu acho que assim, eu aprendi isso da maneira mais na pele, que é ter uma mesa. Isso é uma coisa que pra mim fez uma mudança, assim, mudou a minha vida completamente. Dentro do que a gente chama daquilo que vocês já devem saber hoje em dia, que é o mix in the box, né? Que é dentro do computador apenas. Eu nunca chegava na sonoridade dos grandes artistas, dos grandes produtores. Nunca conseguia chegar. O som, por mais lindo que tivesse tudo no seu lugar, lindo, maravilhoso, volto na resposta da primeira pergunta. O tamanho. Tamanho é documento, sim, no mundo do áudio. E aí, quando eu terminava a mix e colocava, eu falava, não, dessa vez, cara, tá igual, dessa vez, tá animado, eu vou chinelar. Colocava do lado, parecia um dinossauro comendo um periquito. Mesmo ele sendo, parênteses, talvez até a mesma pessoa, se colocar na linha do tempo ali. Quem tá assistindo Dark, sabe o que eu tô falando. Isso, vamos entrar aí no... De volta pro futuro. Então, o que eu senti realmente que eu falei, cara, minha vida mudou depois disso, foi uma mesa. Eu investi numa SSL, essa é uma Axion MT Plus, que foi a primeira mesa da SSL que fez o merge entre o digital e o análogo. Então, é uma mesa que ela entra análoga e ela sai digital. Ela faz aquele esquema de cenas e tal, que hoje em dia é bem tradicional. Ela faz o que você vê dentro de um computador, ou seja, você consegue trabalhar uma automação nos canais e tudo mais, mas ela entra com o som analógico. E dentro dela você ainda tem a escolha de press digitais que você pode, inclusive, emular press de todas as linhas de aniversário dela. É uma mesa incrível e que, acredito eu, pelo tamanho do som passar por tantos... Por um caminho tão grande e ser recebido em canais com tantas peças trabalhando pra que aquele canal apareça no seu computador, aquilo fisicamente te dá algo maior, espectralmente falando. Então, quando eu passei a mixar nela e eu terminava as minhas mixagens, eu finalmente tava falando algo do mesmo tamanho das mixagens dos grandes nomes. Eu acho que essa foi a grande mudança. Mas pra alguém que tá em casa, eu com certeza indicaria a parte de doll. Se você puder investir, eu investiria em alguma coisa, por exemplo, da Apple G, uma duet, uma coisa pequena, alguma placa que te dê uma boa conversão. E com bom pré. Com bom pré. Você tem excelentes escolhas na Apollo, você tem a turma lá da Universal Audio, você tem a turma da Apple G, você tem a turma da Antílope, qualquer... Nesses três mundos você já vai... Uma puta qualidade de home studio. Porque é isso que você precisa, de conversão. Esse é o problema de estúdio, de home studio. A conversão tem que ter qualidade. O que você vai transformar de analógico, pra transformar aquilo, pra fazer aquilo que vai ler, pegar aquela pressão atmosférica e transformar aquilo em uns e zeros, tem que ser feita por uma empresa de uma qualidade fora da realidade. Então você precisa de uma interface boa. É isso que eu investiria se eu tivesse um home studio. Interface. Seria o primeiro bagulho que antes de microfone, antes de... Antes de tudo. Porque qualquer coisa que você tiver com uma interface, vai chegar no seu computador com uma qualidade incrível. Ali... E fiel, né? E fiel. Você pode escolher trabalhar. Eu trabalho com uma Symphony, uma Apple G, que é uma State of the Arts, é o top de linha da Symphony. Desculpa, da Apple G. Mas eu te falo que as coisas que eu gravo com uma Duet que eu tenho também da Apple G, quando eu tenho que gravar alguma coisa por aí e uso essa Duet, que são quatro canais de entrada e quatro canais de saída, eu acho. Você tem uma conversão que quando eu chego aqui, ela está falando quase que de igual para igual. Pode crer. Pergunta plus aqui. Você tem dois hacks aqui, não sei se vocês estão vendo. Tem dois hacks. Tem um hack aqui que é só de processador externo e tem a mesa. Se você pudesse escolher, se tivesse que escolher, na verdade, tipo, usar... Mesa. Mesa? Não usar os processadores daqui, usar tudo do plugin. Mesa. Por quê? Por causa dos prés ou por causa do processador? Porque a mesa, ela é feita... Depende da mesa, tá? Vamos deixar isso bem claro. Sim. A gente tem... É complexo você falar, porque tem muitos estilos de prés e tem muitos estilos de mesa. E a proposta também. É, a proposta e tudo mais. Mas, no meu caso, eu prefiro a mesa porque eu recebo a mixagem dela. Não só gravo usando os prés dela, mas eu também abro a mixagem na mesa. E, ao abrir a mixagem na mesa, é aquilo que eu falei para você. Só isso já dá um... Para vocês. O som, ele é dividido em canais e toda a gama de transistores e válvulas que trabalham para que aquele som volte, entre no Pro Tools com um tamanho gigante. Aquilo realmente aumenta o tamanho fisicamente. Ele manda um tamanho maior para dentro do computador. Então, você recebe aquilo e vai abrindo aquilo em 64 canais, sei lá quantos canais, você vai receber um negócio muito maior. Em prés, eu vivi a minha vida inteira usando, mixando em prés, usando gravação só com prés e tal. E não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Eu usei outras mesas, eu tive também uma C4 da Avid, que é uma mesa que é utilizada com o Pro Tools e tal, indicado para usar com o Pro Tools. Tem uns puta prés legais, inclusive prés da Focusrite e tudo mais. Legal, já foi uma coisa diferenciada, mas ainda assim não foi a mesma coisa. Eu só comecei a entrar num mundo maior das coisas grandes mesmo, fisicamente grandes, quando eu passei por um summing. A primeira coisa que eu tive que eu não trocaria por nada seria um summing da SSL. Tem summing da API, tem summing da Nive, tem summing da Allen Heath, tem diversos. Eu trabalhei, o primeiro que eu tive foi um summing da SSL. Ali eu comecei a sentir a diferença que uma mesa de alta performance faria na minha vida. O summing, para quem não sabe... É, eu ia explicar isso agora. Ele recebe todos os sons, recebe tudo. É como se você fizesse steams. Steams é o volume, né? O controle de volume. Isso, você recebe todos os sons. Eu tinha ali 16 canais, que eu recebia todos os sons que eu estava vindo do Pro Tools, e eu dividia na mesa e voltava para a mesa e você consegue fazer o summing em si, que é, você tem a ida e você consegue ouvir a volta junto. Então você faz um sanduíche da ida digital e da volta análoga disso para ter uma mix duplamente mais parruda do que você tinha antes. Ali foi o meu primeiro passo para mixes realmente maiores do que eu fazia antigamente. Cara, isso que você falou agora, você está ligado, é que todo mundo está se coçando. Porque assim, quem pesquisa... Isso, sanduíche faz a pessoa se coçar. Que louco, cara. Você não falou sorvete, né? Sorvete. Nossa, a galera ia ficar maluca. Nurticária. Então, porque assim, a galera que tem o Home Studio, ele só fica consumindo coisa de Home Studio. E tudo que, todos os canais da vida de Home Studio falam que não tem diferença de mixar aqui ou mixar direto no Pro Tools. Então, isso é um bagulho legal que vocês estão ouvindo de um cara que já mixou com... A vida inteira. A vida inteira em Mix in a Box e hoje mixa com uma SSL. E é legal para vocês pararem para pensar aí se tudo que a galera está falando de Home Studio é realmente verdade ou eles só estão usando isso de argumento para falar, não, não, eu falo de Home Studio, então Home Studio é o melhor. Não, infelizmente a gente tem que entender que também tem a intenção e a realidade de cada pessoa. Sim. Claro que cada um vai defender o seu próprio peixe, né? Lógico. O cara tem Home Studio, o que você acha que ele vai vir falar? É lógico. Uma coisa que não pode ser mudada é que você quer entender a natureza das coisas, é só você pegar um trabalho feito no Home Studio e pegar um trabalho feito no estúdio grande e finalizar. Aí você vai saber, pega o Black Album e pega as gravações de hoje em dia de estúdios até estúdios grandes, hoje em dia que resolvem passar tudo dentro do computador e tal, pega um Black Album do Metallica e pega uma gravação atual e compara, ouça um e ouça o outro. Tipo, põe uma onda lá no seu computador e compara. É uma questão de tamanho. Até visualmente, né? Visualmente. Mas assim, não é só a onda, porque antigamente eles ainda deixavam bem mais baixa, mas não tinha aquela corrida dos volumes e tal que a gente vive hoje em dia. Mas, que até agora passou a baixar também. Mas o tamanho, o 3D, você se sente dentro do som. Você ouve o Black Album, parece que você tá lá no meio dos quatro caras tocando. Hoje em dia, você grava nas coisas tudo com o compressor no talo, tudo pequenininho, tudo home studio, tudo sem o menor tratamento. As pessoas estão com muita pressa. O mundo tá muito rápido, ninguém tem mais paciência de tratar aquilo com a delicadeza e a beleza e o carinho que aquilo merece. E aí você pega aquilo e compara com uma coisa que foi feita com equipamento de ponta e com um carinho. Então, na verdade, o que você tem que entender... Aí volta na minha primeira pergunta, na primeira resposta da sua pergunta. É isso que você quer? Porque é importante você entender também que, cara, tudo bem, o som era maior, era melhor, era mais imponente, era mais parrudo e tal. Mas eu não consigo ter isso hoje. Não, mas mesmo se eu quisesse, eu não quero, porque eu não quero gastar dinheiro com isso, porque eu não ganho dinheiro com isso. Pode crer. Entendeu? Então o cara pensa, meu, eu quero soltar minhas músicas pra poder me sentir bem à noite, cara. Botar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu tô fazendo a coisa certa com a minha música e tudo mais. Cara, você tá no caminho certo, cada vez mais. Você tá fazendo a sua coisa de um jeito bem feito, você tá fazendo com carinho, você tá fazendo com amor, tá ficando legal, você tá feliz. Então você tá no caminho certo, cara. O que você tem que procurar ser maior e melhor é se você quer aquilo, maior e melhor. Você quer aquilo, você quer botar do lado das bandas grandes e quer que esteja batendo pau a pau, então vai lá e investe. Ou vai lá no estúdio e grava, num estúdio pra você poder colocar aquilo pau a pau com outras coisas. Agora, não fique na sua casa se enganando. Isso é uma coisa que não pode, a gente não pode se enganar. Você não pode ficar lá defendendo, só porque você só tem aquela situação, você tem que ficar dizendo que aquilo é o melhor. Claro, a gente pode fazer aquela frase linda e maravilhosa, é o melhor porque é o que eu tenho. Então tudo bem, concordo com você, mas você não pode sair por aí falando que é o melhor porque é o melhor. Sim. Caralho, cara, você foi... Lá na puta que pariu, né, irmão? Me viu uma pizza, aproveitou que tá lá.